Olá pessoal, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo aqui no meu canal no YouTube, Roberto Rodrigues, Reflexo Terapeuta Podal. Hoje viemos trazer aqui uma resposta, né, de uma pergunta da Simone, Simone Souza, ela traz uma pergunta sobre, no pé de uma cliente dela, né, saiu uma elevação no pé e tá, o médico diagnosticou como esporão, né. Eu vou colocar aqui a foto que ela nos trouxe, tá, a foto tá aqui e vamos falar um pouquinho sobre essa questão. Então, primeiro, ela tem um diagnóstico, né, se o diagnóstico tá com, foi feito algum exame, alguma chapa, alguma coisa, né, a gente não vai questionar o diagnóstico, a gente precisa saber a extensão que é pra gente poder também fazer a massagem, né. De repente alguma coisa que é mais importante, mais relevante até do que isso, a gente precisa saber o que a gente tá fazendo. Então, tem algum exame, tem algum diagnóstico mais aprofundado, tem uma chapa, né, um raio-x, fiz alguma coisa, não sei qual o tipo de exame que o médico possa pedir. Como a gente não é médico, mas a gente precisa saber um pouquinho mais até pra gente poder fazer essa parceria, né, porque o nosso trabalho é uma terapia integrativa, ou seja, uma terapia que integra com a outra e assim o cliente sai com o resultado que ele veio buscar, tá, então é isso que a gente faz. integra um trabalho com o outro, trabalha junto, em prol de um único objetivo, tá. Então, em sendo, né, vamos partir do pressuposto que seja realmente um esporão, qual é a minha sugestão, qual o meu trabalho para esporão de calcânio? A gente tem aqui no nosso canal no YouTube alguns protocolos a respeito do esporão de calcânio e a questão da facite plantar. Eu até vou colocar nos cards, né, nos cards aqui do vídeo, no final desse vídeo, né, no final desse vídeo vai ter quatro cards, né, um dos cards é uma playlist, uma playlist que tem vários vídeos sobre um determinado assunto. E tem uma playlist que é sobre esporão de calcânio, facite plantar. Eu vou pedir pra vocês assistirem, né, pra você que ainda nunca assistiu esse vídeo, ou se você já assistiu, é uma oportunidade pra dar uma reciclada, pra rever a questão do esporão de calcânio. E onde a gente deve trabalhar, com qual intensidade? Eu sempre comento com vocês que para esporão de calcânio, é interessante nós trabalharmos a panturrilha, ou a batata da perna, né, como a gente costuma no popular dizer. Porque na batata da perna tem todo um segmento, né, vamos dizer que a batata da perna estivesse aqui por cima, né, tem todo um segmento de nervos, de músculos, perdão, de tendões, que isso vai desbloquear toda essa musculatura, esse sistema, e aliviar aqui embaixo, tá? Porque se tá comprometido aqui, é porque provavelmente aqui também em cima deve ter algum comprometimento, tem alguma coisa travando aqui. À medida que a gente destrave, libera a energia que tá aqui em cima na panturrilha, toda essa liberação acaba influenciando na área da face plantar, na sola do pé, né, pra que ela possa fazer o seu trabalho de deslizamento, uma sobre a outra, né. Eu gosto de fazer esse exemplo, que a face plantar é como se fosse duas placas, né. Uma forma lúdica de eu explicar pra vocês, não é uma forma técnica. Uma forma técnica, você precisa pegar com um profissional dessa área específica. Mas de uma forma lúdica, a face plantar é como se fosse duas placas. E elas se deslizam uma sobre a outra, conforme a gente anda, assim a gente tem toda a elasticidade do pé, ele se movimenta, não dói, e a gente segue a vida. Mas quando a pessoa, não sei se é o caso dessa cliente, que a Simone nos traz, mas quando a pessoa usa muito um sapato mais duro, né, o homem, por exemplo, usa um sapato de segurança, onde o pé não tem movimentação lá dentro, né, o pé, o homem anda feito um pato o dia inteiro, né, o pé não faz esse movimento quando anda, ele anda com o pé chapado o tempo todo. Então, a tendência é dar face grudar uma na outra. Aí, quando ele vai tirar o sapato no final do dia, quando faz esse movimento de uma face na outra, acaba doendo e acaba, por vezes, calcificando aqui no calcanhar, né, de dentro pra fora, né, e aí que dá o esporão de calcânio. É uma das situações. Ou ocorre aqui bem no calcânio, pra fora, ou bem aqui na área, na mais solinha do pé, que dá o esporãozinho que lhe nasce, rasgando a carne. Isso dói, né. E aí, se tá nessa região também, como foi diagnosticado, né, se for isso também, isso vai ajudar. Então, na massagem, você faz a panturrilha, faz todo o protocolo que eu venho ensinando pra vocês, faz todo o protocolo no pé, massageia todo o pé, todo, 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 todo o pé. E depois, aqui, no entorno, aqui onde tá essa parte, vou colocar a foto de novo aqui, ó, a foto de novo do pé, que a Simone nos trouxe, toda a parte no entorno, procurem massageando, com jeitinho, cuidado com a pegada, pra não machucar, né, não machucar o seu cliente. E vai, vai machucar, vai, vai fazendo a massagem, que isso tudo vai começar a destravar, e provavelmente vai ter uma grande melhora, uma grande, grande melhora. Agora, o quanto vai melhorar? Tudo depende da interação do cliente, você saber dele ou dela, no caso é ela, né, mas se fosse homem também, saber dele, o quanto ele, é o seu dia a dia, se ele anda muito, se ele não anda muito, se o calçado dele é duro, se não é, se ele anda de tênis, usa sapato, mulher que usa muito salto alto, também eu falei do homem, né, que o homem anda de casa, sapato de segurança, e a mulher, quando ela usa muito sapato alto, né, uma sandália, eu sempre brinco, a mulher fica muito bonita, fica muito elegante, de salto alto, né, é inevitável, todas ficam, né, mas, em função de estar andando o dia inteiro, com a pontinha do pé no chão, é como se fosse uma bailarina, né, parece o dia inteiro, não flexiona o pé, e por não flexionar o pé, de novo, a face plantar fica o tempo todo grudada, aí quando a mulher vai tirar o sapato, no final do dia, o primeiro passo que dá, ou quando levanta de manhã, depois de uma noite de sono, vai dar o primeiro passo, parece que rasga a sola do pé, isso dói muito, tá bem, então observe essas coisinhas, tá, observe essas questões, do tipo do calçado, faça massagem todo o pé, massageia a panturrilha, massageia no entorno, né, à medida que vai liberando aqui, tenta fazer massagem no entorno, tendo cuidado, para não lesionar, já que se está nascendo o ossinho, se está calcificando dentro para fora, cuidado para apertar, porque isso dói, então se você fizer tudo direitinho, ah, e fazer alguns alongamentos, tá, se o pé do seu cliente está aqui, você empurra o pé para lá, tudo devagar, traz para cá, porque você vai ter que estimular, um alongamento, que de repente ele ou ela não tem feito adequadamente ao longo do dia, então você vai ensinar ela a alongar, ou ele alongar para cá, ensina a alongar para lá, ensina a alongar de um lado, ensina a alongar do outro, pega os dedos nos arteiros, dá uns puxãozinhos assim, se você pegar bastante jeitinho, você faz assim, ele vai até estralar, sabe quando a gente estrala, vamos ver se eu consigo, está vendo, estralei meu dedo, está vendo, está vendo, está vendo, então você vai fazer isso no pé, nos dedos, você pega o dedo aqui, cuidado para não arrancar o pé do cliente, o pé não, cuidado para não machucar, não lesionar o dedo, você pega assim, puxa, puxa, você vai ver que estrala, é muito legal, isso tudo vai ajudar, a destravar tudo isso também, uma outra coisa legal, de você indicar para o seu cliente, deixa eu pegar uma bolinha aqui, tenho duas ferramentinhas aqui, isso aqui, toda lojinha, toda cidade, tem algum lugar que vende, esse tipo de objeto aqui, isso aqui serve tanto, para fazer uma massagem, para quem quer fazer uma automassagem, tem vários modelos, esse aqui é um modelo pequenininho, tem modelos maiores e tal, você pode pegar na sola do seu pé, né, e fazer isso, tá, fazer isso, você vai, dar uma harmonizada, uma ajustada, tá, pode fazer com isso, ou você pode pegar uma bolinha, tá vendo a bolinha, essas bolinhas também, toda cidade tem, todo lugar tem para vender, tá, você pode colocar lá no chão, vou fazer que minha mão aqui seja o chão, e você pega e faz isso, em cima da área, da área lesionada, devagar, para não lesionar mais, o que já está lesionado, aí você vai, ou seja, tudo isso para quê? Para destravar a face plantar, o objetivo qual é? Destravar a face plantar, porque normalmente, se ela está travada, o resultado da face plantar, né, o resultado da face plantar, está travada, o resultado é o esporão, é a calcificação, para isso, de novo, olha, a água, tá, se está calcificando, será que você tem tomado água direitinho? Está ali tomando aquela, aquela continha ali, dois litros, um pouquinho mais, por dia, tá, mas quanto que eu devo tomar de água? Faça aquela continha, 35 ml, vezes o seu peso, tá, 35 vezes o seu peso, vai dar lá, 2 mil, ou 1.800, alguma coisa, esse valor, é a quantidade de litros, 1.800, dá 1 litro de 800, ah, deu 2 mil, e não sei quanto, então é 2 litros, e alguma coisa, então faça a conta, 35, vou colocar a continha aqui, 35, vezes o seu peso, eu vou colocar o meu peso, tá, 35, vezes 70, que eu estou próximo de 70 quilos, então 7 vezes 3, 21, eu tenho que tomar 2 litros e 100, 2 litros e, vou colocar a conta aqui para vocês, o quanto é a minha, recomendação minha, para mim, para eu, que é o que eu devo tomar, por isso que o dia inteiro, eu estou com a minha caneca de água, aqui, ou onde quer que eu vá, eu estou tomando água, então, água, já tomei umas, umas 3 caneca dessas de água hoje, e ao longo do dia, e a água a gente tem que tomar de golinho, encher a canecona, e gu, 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 vou tomar tudo uma vez, melhor do que nada, mas o ideal, é você ao longo do dia, se você trabalha no escritório, tem uma mesa, deixa a sua garrafinha ali no jeito, não espere, da sede, para você levantar e buscar água, mantenha a sua caneca sempre com água, tampa ela, bonitinha, para não pegar nada ali, ou uma garrafinha, e toma água, sempre tomando de golinho, cada golinho, nossa, já acabou, já acabou, vai lá e enche de novo, nossa, mas já acabou, você fala, nossa, mas como que é fácil tomar água, desse jeito, eu estou tomando 2 litros, 2 litros e meio de água por dia, perfeito, ok? Então está dada a dica para a Simone, para a sua cliente, a respeito do esporão de calcânio, e esse vídeo, é mais um vídeo que vai para a playlist, do esporão de calcânio, grande abraço, nos vemos no próximo vídeo, compartilha, comente, estamos aí, obrigadão, até mais, tchau, tchau. tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto